O Tribunal de Justiça de Rondônia, em parceria com a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal, realiza nesta semana diversas atividades voltadas ao Agosto Lilás. Campanha Semana pela Paz em Casa, com o intuito de inibir a violência doméstica. Nós estamos fazendo um evento com a divulgação das informações sobre a violência doméstica, com a intenção de preparar as mulheres com informações para buscar, digamos, seus direitos, até mesmo antes daquele fato fatal que seria a violência propriamente, que é uma questão de polícia. Então a gente quer que as mulheres se informem, se preparem e quando tiver esse risco em casa, procurar um profissional junto da rede de atendimento que o município tem, o próprio Judiciário, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, antes mesmo que ocorra o fato de violência. A programação alusiva ao tema teve início no sábado com Pit Stop e durante a semana haverá outras programações. Na segunda nós teremos uma palestra lá no CEL, antiga rodoviária, com a psicóloga, com a juíza de direito, e no dia 30, na sexta-feira, na Farol. Esses eventos têm essa finalidade de fazer essa divulgação e levar essa informação à nossa comunidade. O evento conta principalmente com a Comissão da Mulher Advogada. Panfletos estão sendo distribuídos. Na ocasião, há várias orientações do que fazer em caso de agressão. E até um violentômetro, indicando o que caracteriza a violência. É tudo para incentivar as pessoas a denunciarem. Porque o que acontece? A violência contra a mulher é muito grande, mas ela ainda é muito mascarada. Porque tem muita gente que não denuncia e acaba vivendo um sofrimento por muito tempo. São vários tipos de violência. As pessoas acham que a violência é só a física. E na verdade não é. Tem a violência psicológica, tem a violência de cunho financeiro. Tudo isso é considerado violência. Infelizmente as pessoas acham que é só bater e não é. Às vezes a pessoa está vivendo um inferno em casa, um trauma psicológico muito grande, e não sabe que ela tem o direito de não passar por isso, que ela pode denunciar também com relação a essas coisas. Esse é o objetivo da campanha. Sim, esse é o objetivo da campanha. Levar a informação. Sim, esse é o objetivo da campanha.